E hoje é o dia mundial de combate a meningite. Essa data, exatamente, vamos falar dessa data agora pra você, mas os detalhes, aqui ó, com a Bruna Leão. Ô Bruna, vem pra cá pra falar a respeito dessa doença, uma doença que preocupa, né, todas as autoridades. O que você tem de informação pra gente? E principalmente, qual a situação de Teresina? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, Tracy. Olha, é uma doença muito perigosa, né? Existem dois tipos, a viral e a bacteriana. E a meningite atinge cerca de 5 milhões de pessoas anualmente no mundo. E a mortalidade dela é alta. A cada 10 pessoas que pegam a doença, uma vai a óbito. Quem vai explicar melhor pra gente sobre a meningite é o doutor Marcelo Adriano, que é neurologista. Bom dia, doutor Marcelo. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que é, né, quais os tipos, por que a mortalidade da meningite é tão alta. Bom dia, bom dia a todos. Os principais tipos de meningite são a meningite bacteriana, que costuma ser mais grave, porém menos frequente, e a meningite viral, que é mais benigna, mas é a mais comum no nosso meio. Mas existem outras causas mais raras de meningite, como meningite por fungos, né, que é mofo, meningite pela tuberculose, meningite por agentes químicos, até pela bactéria da sífilis, existe também meningite. E eu queria que o senhor explicasse como é que está a situação de Terezina atualmente com relação a essa doença. Hoje nós estamos numa situação que a gente chama de faixa de controle. A gente controla a série histórica, né, de meningite dos últimos 10 anos, e faz um valor médio esperado para o ano seguinte projetado. Então, na verdade, hoje nós estamos com incidência até abaixo do que seria esperado com base na série histórica dos últimos 10 anos. Muito disso como fruto da ampliação do esquema vacinal da rede pública, que contém pelo menos 9 vacinas com potencial protetor contra diversas causas de meningite. O senhor está falando aí das 9 diferentes tipos de vacinas, né, que protegem, principalmente crianças e adolescentes, é voltado para esse público. Eu queria que o senhor ressaltasse a importância da vacinação na prevenção, porque muitas vezes lidar com a doença já em andamento é difícil, reconhecer os sinais e sintomas. Isso, especialmente a meningite bacteriana, né, que tem uma letalidade alta, podendo matar até 1 em cada 10 pacientes, mas isso com boa assistência. Com assistência médica frágil, esse índice de morte pode ser até maior. E o esquema vacinal, o calendário vacinal, ele contempla todas as faixas etárias. Há uma certa concentração de vacinas na faixa etária pediátrica, né, nas crianças menores, mas também há vacinas contra meningite disponíveis para adolescentes e até adultos. Hoje, essa redução da ocorrência das meningites, a gente está colhendo frutos da vacinação aplicada anos atrás. Ou seja, se a gente permanecer com baixas coberturas vacinais, muito provavelmente a incidência de meningite vai voltar a aumentar. Doutor, eu queria também que o senhor alertasse os pais, né, e até mesmo os adultos que possam vir a ter contato com essa doença. Quais são os principais sintomas? A meningite é caracterizada por febre e muita dor de cabeça e na nuca. São os marcadores, digamos assim, da meningite. A dor na nuca é tão intensa que o paciente geralmente não consegue encostar o queixo no peito. Esse até é um testezinho clínico que se faz quando se atende o paciente. Mas, além disso, surge intolerância à luz, falta de apetite, vômitos, e são vômitos, inclusive, que não dependem de alimentação. O paciente vomita, na verdade, por conta do aumento da pressão dentro do crânio. E, às vezes, surgem manchinhas no corpo, que são chamadas petequias, e dor na região lombar, porque o pus da meningite tende a se concentrar, a descer do cérebro para a região lombar. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, três, fica aí o alerta dos sinais, dos sintomas e também com relação à vacinação. A gente tem vacina disponível, basta procurar o BES mais próximo de casa. Volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações. Bruna, tá aí esse alerta importante aos pais. Atenção aos sintomas, combinado? Obrigada.